Tela Quente, oferecimento Bona, Boníssima. Fiz à toa, cigale, mas não podeu estar assim. Fiz à toa, Bona. Chitãozinho e Chororó, cantando grandes sucessos. Fiz à toa, Bona. No show que conquistou o país. Planeta Azul, Chitãozinho e Chororó Especial. Participação especial de Fafá de Belém e Christian e Raul. Amanhã, na Terça Nobre. Você está vendo as derradeiras imagens da siderurgia estatal brasileira. Lenta, pesada, sem futuro. Com a privatização das siderúrgicas do Estado, o antigo muda de forma. Agora foi a vez da siderúrgica de Tubarão ser privatizada, num processo ágil e eficiente. Com ela, metade das siderúrgicas estatais passa ao controle da iniciativa privada. A privatização faz o Brasil moderno e competitivo. Privatização de Tubarão, menos Estado, mais Brasil. Assista hoje no intervalo comercial que antecede o Jornal da Globo, o espaço empresarial Senai, 50 anos. Você quer dar um clima na tua comida e tal? Você tem que usar tempero arisco. Tempero completo, alho e sal e pimenta. Já vem prontinho. Vocês vão no lugar do sal. Experimente, você vai ver. O tempero arisco tem um segredo para a sua receita. Nenhum outro tem a textura e o sabor do tempero arisco. Agora você já sabe, né? Você tempera e eu compro. Para comer em casa, tem que ter tempero. Câmbio automático de quatro velocidades e três opções de performance. Cruise Control. Velocidade de cruzeiro programada. Você chegou num ponto em que sofisticação é apenas um detalhe. Você chegou ao ômega. Absoluto. Já pensou? Três primeiros beijos. Três aniversários por ano. Três bombons juntinhos de avelã cobertos com chocolate. Chegou o lance, o bom bombom da lata. Mas não são de aço inox, meu bem. Ah, mas são ótimas. Sim, mas isso aí arranha, não tem brilho, eu não quero. E essa aqui, olha. Tem cara de panela, depois quebra, meu bem. Ah, e essa outra? A massa, meu bem, eu quero panelas de aço inox. Não, o que está todo mundo usando na Europa, bem. Pois tão caras. Mas duram mais de 25 anos. Já vem, já vem, você me deu. Ela quer uma panela de aço inox Tramontini. Ai, meu bem, são perfeitas. A massa curtinha, ai, brindada. Panela de aço inox Tramontina. Única com fundo triplo e 25 anos de garantia. O adultério, o fato dela ter um amante, não te choca? Me choca muito, eu até esperado tanto. Natália e Avelar. Um amor proibido, um segredo ameaçado. Sendo penoso para mim levantar esse assunto, mas você devia saber. É um professor. Eu fui aluno dele na época do vestibular. Anos Rebeldes. Amanhã, depois da Terça Nobre. Oferecimento Meias Kendall. Elegância e conforto em novas cores. E linha Audio Sharp. Faz parte da sua vida. Feito de contos. E energia americanos. Feito de ameaçado. Tchau.